Fala família linda já começa o vídeo com aquele super like e inscreva-se caso não seja inscrito. Então vamos ao vídeo. Nubank Black, focado em alta renda, está próximo de ser lançado. Inicialmente, o Nubank começou a operar no Brasil com o seu cartão de crédito de bandeira Mastercard na opção Platinum. Posteriormente, a empresa passou a oferecer somente os cartões Mastercard Gold. No entanto, a Fintech voltou a oferecer para alguns clientes, a opção Platinum. Além disso, a empresa atualmente foca as suas atenções em clientes de média e baixa renda e oferece, como dissemos anteriormente, apenas os cartões Gold e Platinum. Nubank Black poderá ser lançado em breve. Recentemente, a vice-presidente da Fintech, Cris Junqueira, em entrevista para Isto é Dinheiro, tirou qualquer esperança de lançar o Nubank para clientes de alta renda. Isso porque o custo da operação não justificaria tal investimento. Na ocasião, a executiva disse que os clientes Black são caros e que ainda é difícil tirá-los dos bancos em que eles se encontram porque eles são muito bem tratados lá. E realmente faz sentido porque o cliente Black geralmente movimenta bastante sua conta, com altos valores, ou seja, para ele é vantajoso permanecer e ganhar os benefícios disso. Por isso o Nubank tem a missão de atrair clientes Platinum, de renda entre média e alta. Até porque a Fintech lançou, em 2017, o Nubank Rewards que tem o foco de atrair os consumidores que costumam pagar altas taxas de anuidade em troca de pontos maiores nos programas de fidelidade. Além disso, os pontos adquiridos no Nubank Rewards não expirão e não há restrição para uso em passagens nem restrições para transferências de pontos. Ou seja, só o que nos resta é esperar algum outro posicionamento do Nubank, no futuro. Mas o que sabemos é que por agora, o lançamento do Nubank Black não é uma prioridade da Fintech. Considerações finais Infelizmente, num futuro próximo, o Nubank não lançará a sua versão Black. Isso porque as operações de um cliente desse porte, é extremamente caro para a empresa, e isso, no momento, não é viável para a Fintech. No entanto, quando a versão Black for lançada, temos certeza que será um sucesso. Portanto, fique atento ao nosso canal, para seguir se atualizando sobre o mundo das Fintechs. Bom, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Valeu. Fui.